Atraídos pelo poder de Deus, pelo coração do Senhor Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. É a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. 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 É a Tua vontade, doce Espírito. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. É a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Senhor, nós não somos tanto, que nos dá valor a presença de Jesus em nós. A Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sentir, não há valor em mim, doce Espírito, meu alimento. O povo faz o de barro, o alimento. A Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. A Tua presença, a Tua presença e é tudo que eu preciso É o que eu mais preciso, eu preciso de Ti A Tua presença, o Senhor, o som de cada seis de uns É o meu maior favorito dosenos a Ti Transforma-nos na Tua presença, o Senhor Atrai o meu corso... Atrai o meu corso... A Tua presença, o Senhor, o Senhor Sangue Pesco Tudo o que eu quero É o que eu mais quero Senhor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Sentir Senhor não há valor em mim Sentir Não há valor em mim Sou pouco fácil de barro Pronto a ser que trato Para ser o que quero seguir O fundo do seu coração A tua presença É a tua presença sobre nós É tudo o que eu preciso Agora que precisamos para Jesus A tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Pelação, ó de Senhor, trai o meu coração Eu posso te tocar Pelação, ó de Deus, meus irmãos necessitam precisamos de Jesus atrai-nos a Ti leva as nossas mentes nosso coração cativos e na Tua presença Jesus não há nada que queira nos pais, não há nada que necessitemos mais do que a presença eterna do Deus